Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. E três facas. Um dos homens de 21 anos assumiu ser o proprietário da arma e que a teria comprado em tapes. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia de Camacuã que investiga o caso.